É manifesto em nome da dignidade da periferia Essa é a minha, sua rua é a família Nossa história de glória é estar vivo Saber fazer uso do respeito devido Aqui é não se fala demais, não se deda Enfim, malandro não cai, é nem escorrega Seja 100% sujeito, manda o que não precisa de pano Que troca ideia certo, do lado de fora, de dentro da cela Ladrão, conhece a favela que nem a palma da mão Onde prego não cola, da maconha que rola Nem tão pouco fuma, quanto o feiro se enrola Tanta quebrada, mais pilantra é o sujou Que fala mal do lavador, pra ele ninguém presta Vale ideia, engole, zum zum zum, cheira mal Titi tititi, blá 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 blá, lero 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 zero 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 Zoom zum zum, cheira mal Zoom zum zum, cheira mal Titi tititi, blá 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 blá, lero 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 zero 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 Zoom zum zum, cheira mal Zoom zum zum, cheira mal Tô malando, tem que honrar, saber caminhar Pois o vento que vem tá lá Vem tacar, devagar, a qualquer lugar que vá É o dever de quem chega a pedir licença É, nascer aqui é um mérito, universo periférico Povo sofrido, favelado, lutando É o exército, há muito tempo Como diz nego, velho, badu A dor é mais forte de um homem, é a fome A neurose, má condição dos barracos A corrupção nos ratos Congencionou, mano, pelo amor Nego, sabote, avisou Celular é um explosivo atômico E vários que ficou até louco Procurados pela lei, em órbita O cólera, antenas parabólicas Abre o livro, pela vida, e lê a bíblia Um homem que fala mal do seu próprio irmão É um homicida E saiba que é uma Pinóquia Tomar pialada pelas costas Também notei Sandrão, o estupim deu vários muros Pro filho ou quem disseram a maurinha e melhor sozinho Te culpam, sistema feste Pente apodrece, polícia segue Sabotei, poder tá febre Favela calma, capeta tenta João não vende a arma, calma A bala, se pade nenhum na bala Favela tem quem vive de bem com o crime Que Deus me livre, ele vive Ele sim foi quem me ensinou a respeitar Por parecer de quem não tem mãe Deus me livre Branco e preto, pobre, mostra um Brasil triste A minha raza posta no reajustamento Meu pensamento Respeita a lei, é o álibi Meus instrumentos Malícia é o rap, é claro que esquece Nesse lugar que canto hoje, sempre estive De miguelagem, rap e age Não morro, então te curta Alice Só no mar de horror Os loucos me apoiou Eu vi gritar um rumo Democionou, cê tem que ver, Joe Os manos sempre trincou Nem não me disse Quem catou Chegou o melhor, tá bom, tô disse Aquele que quer ser o pado ao crime Se é ladrão, não desgosta Pita com desossa Ninguém quer ser he-man Tampou que o espectro man Que droga Um teste, o brother A droga Alguém que chora Sempre uma senhora Ó Deus que colabora Por nossa senhora Eu me praqueja ver Meu mano sempre tá embora Ti-ti-ti-ti Bla-bla-bla-bla Lero-lero-lero Zero-zero-zero Zum-zum-zum Cheira mal Zum-zum-zum Cheira mal Ti-ti-ti-ti Bla-bla-bla-bla Lero-lero-lero Zero-zero Zum-zum-zum Cheira mal Zum-zum-zum Cheira mal Ti-ti-ti-ti Bla-bla-bla-bla Lero-lero-lero-zero Eu não essas de novo, sangue bom Aí sangue bom, vejo tudo que é pureza Mas também vejo que é louco Família não é de maldade, muito menos de patifaria, certo mano? Falando mano pra mim, já tá bem claro que vai falar de mim pra alguém também Nunca fiz questão de ser mais do que ninguém Conversa de talarico, de puta, nunca me fez de refém A favor da sua felicidade, é você mesmo Um bebe do veneno Aí mano, abraça a ideia de vem com Deus, vai com Deus De pena porque não tem pena aí sangue bom A minha nem cola Tô legal jão